Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Olá, ouvintes, e ontem a gente falou da chuva, os cuidados que você tem que ter com os raios, mas e a cidade como fica? Olha, gente, há sete anos, mais ou menos, eu vou repetir, vou bater nesse número, porque realmente há sete anos a gente não recebe emenda de um deputado que é muito votado aqui. Então você sabe, ele não bota dinheiro aqui, bota dinheiro em outros lugares, onde tirou milzinho, dois milzinho voto, três milzinho voto, mas aqui não. Ou seja, muito bem votado aqui, mas que trabalha pouco. Conversa bem, a conversa é boa, claro, a maioria dos políticos tem uma conversa boa, mas o resultado é muito ruim, muito ruim. A cidade está esburacada por ele ter ajudado com alguma emendinha, para ajudar a tampar os buracos dessa cidade. Ah, a saúde está com problema, tem gente com salário atrasado e tal, por que não vai lá e dá uma forcinha, conseguir uma emendinha para custeio na saúde? Isso alivia. E é esse o problema. Ao tentar ajudar a si mesmo a vencer o concorrente, essa disputa para tirar o cara do poder, para sentar no lugar onde o sujeito está ou estava, é que a população é penalizada. As chuvas estão começando. Na época que não tinha chuva, que era a estiagem, não se fez nada. Não chegou nenhum real para cá. Não chegou. Aliás, há sete anos, o deputado mais votado aqui não manda nenhum real para cá. E a gente quer saber, será que nós vamos passar outro inverno desse jeito? Sete anos. Sete anos sem mandar dinheiro para a saúde. Sete anos sem mandar dinheiro para a educação. Sete anos sem mandar dinheiro para a assistência social. Sete anos sem mandar dinheiro para ajudar a tapar os buracos dessa cidade. Sete anos. Nesses sete anos, duas eleições. Uma quase ganhou. E a outra saiu muito bem votada. Com a ajuda do Lula, claro. Com a ajuda do Lula. Será que agora vai se mexer? Ontem eu tive um sonho. Ontem eu tive um sonho. Eu sonhei com um galo. Aí eu fui perguntar. O que é o galo no jogo do bicho? Você sabe? Pois é. Quem sabe as coisas não mudam. Está na hora da gente cuidar da nossa cidade. Está muito judiada. Gente para atrapalhar tem muito. Gente para dizer que está tudo errado também tem muito. Mas para mandar dinheiro para cá, até agora, muito pouco ou quase nada. Está na hora dessa briga parar de acontecer. E se preocupar, sinceramente, na prática, com o município de Iguatú. A população, penhoradamente, agradece. Ou, com certeza, quem sabe, vai mudar de bicho. De jacaré para galo. Para bom entendedor. Meia palavra basta. Eu sou o Luiz Sucupira. E esse foi o Balai de Gatos de hoje. Até segunda-feira. E esse foi o Balai de Gatos de hoje.